Música Santa Catarina poderá ter um Tribunal Administrativo Tributário. A proposta do deputado Milton Albus quer que o Estado reconheça a vitória do contribuinte em processos de recursos de ações deliberadas pelo Fisco Estadual quando há empate nas deliberações. A medida valeria para processos administrativos iniciados por contribuintes que sentiram prejuízos em decisões do governo. A matéria foi discutida e admitida na Comissão de Constituição e Justiça. Quando o Estado erra, tem que reconhecer o erro. Não precisa ir para a Justiça para reconhecer o erro. E é por isso que nós temos tanto contencioso hoje, lá em dívida ativa, incobráveis. Outro assunto deliberado pela CCJ é sobre emendas impositivas. A proposta de emenda à Constituição, PEC, apresentada pelo deputado Ricardo Alba, exige que o governo de Santa Catarina faça o pagamento imediato das emendas impositivas, apresentadas pelos parlamentares a municípios que sofreram impactos com eventos climáticos. A regra vale para as cidades que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública e homologados pela Defesa Civil de Santa Catarina. Para o autor da matéria, a intenção é auxiliar os municípios na reconstrução e restabelecimento das estruturas públicas. É uma forma que a gente encontrou aqui na Assembleia Legislativa de atender melhor os municípios que sofrem todos os anos com tormentas, com tempestades, com calamidades públicas, para atender de forma mais rápida a população catarinense. Ainda na reunião da CCJ, foi admitido o projeto de lei da deputada Paulinha, que quer desburocratizar a comprovação de residência no Estado. A intenção é que a autodeclaração do cidadão catarinense seja aceita em instituições públicas e privadas. Outra matéria deliberada na CCJ e que passou para o prosseguimento em outras comissões é o assunto referente à relação de vacinados contra a Covid-19. A ideia da matéria é que Santa Catarina disponibilize a relação por meio da internet.